E aí, tudo bem? Alexandre Logueira mais uma vez com você. E hoje pra gente falar de um assunto que ainda tá na nossa cabeça, né, e a gente ainda tá vendo um pouco como que as coisas vão ficar, que são as medidas não mecanizáveis dos correios, tá? São os padrões não mecanizáveis, né, fugindo do que o correio quer com o padrão. Então mandar produtos triangulares, mandar produtos cilíndricos, tem um outro vídeo onde eu falo das medidas não mecanizáveis. Mas hoje eu quero falar pra você o que tem acontecido no Mercado Livre, tá? Eu tenho recebido muito relato nas lives, pra quem não sabe, eu faço live de segunda a sexta-feira no Instagram. Então se você quiser, acompanhe, tá muito legal, a gente bate um papo sempre de praticamente uma hora. Eu levo várias empresas, vários negócios, a gente fala muito, eu também faço sozinho pra poder tirar dúvida de vocês ao vivo ali e a gente responde o máximo possível. Tem surgido muitas situações. Algumas pessoas me perguntaram, Alê, isso te afetou diretamente? Gente, a maioria dos meus produtos que passam de 70 centímetros, por exemplo, eles já não estavam no Mercado em Vivos, ok? Eles já não tinham mais a categoria de Mercado em Vivos. Então acabou não me afetando, tá? O que o Mercado Livre tem feito pelos relatos que a gente tem recebido aí de todo mundo, tá certo? Digamos que o teu anúncio, ele tem duas situações hoje. Ou ele tá com o Mercado em Vivos e a categoria não caiu, tá certo? Essa é uma situação, continua tendo Mercado em Vivos. Ou ela perdeu o Mercado em Vivos, a categoria em si, todo mundo perdeu porque na medida média lá eles chegaram à conclusão de que ia passar, ia dar problema, eles iam ficar pagando taxa de produto não mecanizável de R$79 e não ia ser interessante para o Mercado Livre, eles cortaram, tá certo? Mas hoje, se você tem um produto que não tá pagando a taxa do mecanizável ainda, você não vendeu nenhum, aí você vai e faz uma venda e ele passa de 70 centímetros ativando a taxa não mecanizável no correio, ele tem uma medida triangular, cilíndrico e fugiu dos padrões e caiu na medida não mecanizável, muitos anúncios estão perdendo os anúncios, o Mercado em Vivos. Então, o que eu recomendo? Se você tem um produto triangular, começa a pensar de uma forma de mandar ele quadrado ou retangular, nem que seja você comprar uma outra caixa e colocar o teu produto lá dentro da caixa triangular dele e colocar a caixa triangular dentro de uma caixa retangular ou uma caixa quadrada para poder mandar. Teu produto cilíndrico, a mesma coisa, tá bom? Ah, Lê, mas o produto de 70 centímetros, dependendo do produto, você vai organizar ele de forma diferente, vai tentar fazer ele caber dentro de 70 centímetros. Se você não conseguir fatalmente, você vai acabar na situação atual perdendo o Mercado em Vivos no seu anúncio, tá? O que acontece, Alê, se eu perder o Mercado em Vivos hoje dentro do meu anúncio? Se a categoria inteira perde o Mercado em Vivos, não tem tanta questão de relevância a perder no Mercado Livre. Acabam perdendo vendas porque a pessoa perde o impulso da compra, ela tem que te perguntar o frete, ou você pode configurar ali uma tabela de frete para ele já saber quanto que é o frete, fazer essa compra e pagar esse frete, tá? Então, isso pode acabar gerando problema. O que eu recomendo nesse caso? Tentar praticar frete grátis, pelo menos para as regiões onde você mais vende. Entrar em contato com várias transportadoras, tentar embutir esse custo no valor do teu produto, para que você tenha frete grátis pelo menos nas regiões que você mais vende, tá bom? Não é o ideal? Não é o ideal. Isso é uma sugestão para você estudar para o teu negócio, tá? Agora, uma outra situação que pode acontecer. Alê, se eu vender um livro desse, ele vai tranquilamente e dá como produto mecanizado. Agora, se eu vender 300, por exemplo, talvez ficasse uma caixa monstra. O que vai acontecer? Quando eu postar esse produto, tem gente perdendo o Mercado Envios também, mesmo na quantidade. Então, o que eu recomendo é que ou você use um limitador, como o MD Livre tem, você limita a quantidade a ser vendida daquele anúncio, no plano de 40 mango dele já entra isso, tá? Ou você vai tentar organizar sempre para não passar de 70 centímetros e nem ficar nas medidas que não são mecanizáveis, tá certo? Então, isso é o que tem acontecido. Tem uma forma de voltar a ter em produtos acima de 70 centímetros, voltar a ter Mercado Envios? Sim, mas segura um pouquinho agora que antes eu quero dar um recado para você. Dia 26 e 27 de outubro, eu, Alexandre Nogueira, Alex Moro e Gilmar Teobaldi estaremos organizando o nosso evento Profissão E-Commerce. Provavelmente você já viu a gente falando sobre isso. Será, no nosso ver, o maior evento organizado por vendedores. Somando todas as nossas audiências, elas são as maiores audiências quando a gente fala de Marketplace. E a nossa ideia é fazer um evento mágico para você que nos acompanha. Então, vão ser 21 palestras, tá? A gente vai ter palestras sobre loja virtual, sobre Marketplace, sobre anúncio, sobre importação, sobre planejamento, sobre dropshipping. Então, a gente já tem Marcelo Paiva, do Venda e Cia, confirmado para palestrar com a gente. O cara é diretor da Becom. O cara, meu, fera demais, 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 tá? A gente tem já profissional financeiro para falar sobre planejamento financeiro. A gente já tem advogado para falar sobre como se prevenir de processos e situações. A gente vai falar de importação, como eu falei para você. Vamos falar de planejamento, vamos falar de técnicas para se diferenciar. A Diegão da E-Commerce vai falar sobre Facebook, anúncio de Facebook. Você vai sair de lá sabendo criar um anúncio de Facebook. Geisa Alves vai falar sobre vendas no Instagram. Um baita canal poderosíssimo de ativação. E, além disso, a gente vai ter uma área com 36 stands para você. É isso mesmo. Serão 36 expositores, entre eles Marketplace, hubs, ferramentas, ERPs. Diversas empresas estarão lá para falar contigo, para que você tenha acesso a elas, tá certo? Então, aproveita. Aqui embaixo tem o link do nosso evento. E todas as quintas-feiras nós estamos fazendo no profissãoecommerce.com.br barra live, tá? Hangouts ao vivo, tá certo? Então, toda quinta tem um hangout ao vivo diferente para você participar e interagir com a gente, tá? Então, voltando aqui. Qual é a forma de um produto que tem mais de 70 centímetros, a categoria perdeu o mercado de envios, eu voltar a ter mercado de envios? Se você recebeu o convite do coleta, aceite o convite do coleta. Você vai voltar a ter mercado de envios. Se você não recebeu ainda, vai lá, se candidata. Eu, particularmente, se os meus produtos fossem afetados, meu faturamento começasse a cair, eu aceitaria isso, aderiria numa boa e tranquilamente. Aí aqui eu não estou falando sobre nota, não estou falando sobre nada, gente. Se você quer ver sobre nota, vai lá no meu vídeo de nota fiscal, tem 20 minutos o vídeo. Assiste inteiro para não falar abobrinha depois. Então, assiste o vídeo, tá? Se você quer falar sobre medida não mecanizável, xingar o correio, tem lá. Tem um vídeo só sobre medida não mecanizável. Hoje eu estou falando do que está acontecendo no mercado livre quando a gente fala de medida não mecanizável, tá certo? Então, tomem cuidado. Se vocês puderem, o Gil, por exemplo, tirou a rodinha das rodas que ele vende, das malas que ele vende e está mandando sem a rodinha para ele poder ficar dentro dos 70 centímetros. Então, se mexam nesse sentido para não chorar depois, porque infelizmente vai tesourar e está tesourando o mercado de envios e muita gente tem sentido isso. A alternativa para quem perdeu o mercado de envios e não vai conseguir voltar agora a ter é dar frete grátis para as principais regiões que você já vende, busca parceiros de transportadora que faça a tua cidade para as regiões. Ah, eu vendo muito bem para o estado de São Paulo, vou buscar uma transportadora muito barata para o estado de São Paulo e vou tentar embutir esse frete e deixar o frete grátis para ver se a galera compra, já comprou, já mando, comprou, já mando, comprou, já mando e não precisa entrar em contato. É uma sugestão e é uma opção de saída para esse negócio, tá? Uma outra opção, utilizar gateways de cotação de frete para que você tenha uma resposta mais rápida de várias transportadoras para responder rápido para o teu cliente, que é utilizar a Frenet, por exemplo. Se você não tem contrato com nada, não deixe de fazer vendas, vai lá, ativa uma conta no Melhor Envio e sai fazendo envio já utilizando o contrato deles até você normalizar, tá bom? Então, não pare de vender, não deixe o seu negócio parado, isso é muito preocupante e você tem que, agora, mais uma vez, a gente se adequar, sempre vindo mudanças de vários dos lados, mas empreender nunca, na verdade, eu ia falar nunca foi fácil e nunca será fácil, tá? A gente falando, principalmente num país de tantas mudanças aí que acontece, tá bom? Então, se você gostou, dá o seu like aqui embaixo, isso me ajuda muito, é muito bacana. O YouTube também entende que você quer receber os próximos conteúdos. Se inscreve aqui no canal, tamo junto, conta comigo, um grande abraço e até a próxima. E aí, nosso vídeo acabou, mas ele ainda não acabou. Eu tenho bastante conteúdo no canal, eu tenho bastante conteúdo indicado pra você. Então, ele vai aparecer aqui, ou vai aparecer aqui, ou vai aparecer aqui e aqui, mas assista os vídeos que eu estou te indicando, tá certo? São conteúdos relevantes pra você ou são conteúdos que têm a ver com o vídeo que você acabou de assistir. Não se esquece de se inscrever no nosso canal pra você ser avisado sempre que saiu um vídeo novo e o seu like tem suma importância pra gente. Primeiro, me ajuda a medir se eu estou conseguindo contribuir pra você com o seu dia a dia e com o seu negócio. Uma outra coisa, ele ajuda o YouTube, o Google, a entender se você gostou do meu conteúdo e quer ser avisado quando eu postar um novo conteúdo. Não fica de fora, porque tem muita novidade por aí, tá vindo promoção, vai vir sorteio, que vão ser exclusivos pros canais, tá certo? Um grande abraço pra você, conto contigo, obrigado pela tua presença sempre aqui.